Salve, galera! Mais um Viputzka, né? Porra, esqueci de ligar a luz ali do lado. Porra, desculpa. Vai com a luz só. Vambora, rapaziada! Vamos pra cima. Dia 23 de dezembro, véspera da véspera do Natal. Estamos gravando aqui por volta de meio dia e meio. E a gente vai falar aqui um pouco, cara. A gente está tendo um dia muito calmo referente ao Botafogo hoje, né? Legal, bate na madeira com isso aí. Porque é falar isso que surgem três bombas, né? Que sejam bombas boas, né? Enfim. Mas, de qualquer maneira, né? A gente vai passar limpo os assuntos, né? Que a gente precisa atualizar aqui pra vocês referente ao mercado da bola no Botafogo. Beleza? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. E devemos ter novidades aí sobre o mercado da bola hoje, tá, gente? Né? Sobre saídas, enfim. Uma delas é o Canu. E a gente vai falar aqui também sobre Copa Sul-Americana, né? Pra falar sobre o pote que o Botafogo deve ficar no sorteio que só acontece em março. Mas o pote que o Botafogo vai ficar, ele deve ser definido ali em janeiro, fevereiro, com os confrontos da primeira fase da Sul-Americana e também confrontos da pré-libertadores. Brown, o que é isso de pote, né? Eu não entendo nada disso. Vou te explicar aqui, fique tranquilo, você está aqui pra isso. Eu trabalho pra isso, pra te informar. Sou o Daniel Brown, se você não me conhece, passou a conhecer. Sou jornalista, pós-graduado, botafoguense. Falo algumas besteiras, mas de vez em quando falo as coisas muito coerentes também. Então você se inscreve aqui no canal pra saber tudo de Botafogo de futebol e regatas pelo menos duas vezes por dia, tá legal? Então vambora, rapaziada. Primeiro de tudo, falando sobre o anúncio do Canu no Bahia, o Botafogo publicou inclusive um adeus, tem mais ou menos meia hora que o Botafogo publicou um até breve pro Canu, porque é um vínculo de empréstimo, então por isso até breve, Botafogo e Bahia firmam contrato de empréstimo do zagueiro Canu até o fim da temporada. E aí o Bahia anunciando o Canu como seu novo jogador e tem obviamente uma opção de compra, um passe fixado, caso ele vá bem, caso o Bahia goste do jogador, caso o agrade, o Bahia tem a opção de comprá-lo por cerca de 2 milhões de dólares, mais ou menos aí 10 milhões de reais, tá legal? Um preço estipulado que é até maior do que aquilo que o Corinthians ofereceria há mais de um ano, do que o São Paulo ofereceu, do que o Cruz Azul do México que no começo fez ali uma sondagem estratosférica e aí no fim das contas quis pechinchar um pouco, pegar o cara a custo zero praticamente por empréstimo e depois pagar e o Botafogo não aceitou. Então não fica aquela ideia de que o Botafogo perdeu dinheiro com o Canu, o Botafogo pode ganhar se o Canu for bem no Bahia, vamos torcer pra que ele vá. Bem na equipe do Bahia e obviamente o Botafogo teve o retorno técnico com ele, não acho o Canu um zagueiro horroroso do jeito que a torcida do Botafogo pinta, acho ele um bom zagueiro, acho que ele pode recuperar o seu futebol no Bahia inclusive, acho que é um cara de liderança e acho que ele é um cara que foi muito afetado em termos de futebol dentro do campo e tudo mais, ele foi muito afetado pelos anos intensos que ele passou no Botafogo. 2019, apesar de não ter acontecido nada demais, o Botafogo brigou contra o rebaixamento, foi um ano intenso em que ele sai da Cabo Friense do nada, volta, é aproveitado e joga muito bem ali ao lado do Gabriel, ao lado do Marcelo Benvenuto. Em 2020, ele é um dos jogadores ali que, vamos dizer, prestam na temporada, uma temporada catastrófica, caótica, um rebaixamento horroroso, em que ele, mesmo com 23 anos, 22 anos de idade, se colocou numa condição de protagonista, de líder, de vestiário, de cobrar, de colocar a cara a tapa, de dar entrevista, de falar com o torcedor. Isso é muita personalidade, eu particularmente admiro isso. O torcedor acabou pegando uma penimba com ele muito por conta daquelas palavras usadas com torcedores depois daquele jogo contra o ABC e o Canu. Ele foi o único que se prontificou a falar com a torcida, isso é uma parada que eu admiro. Mais me agrada um cara querer falar com o torcedor e querer dar uma justificativa para o torcedor do que um cara que coloca um fone de ouvido e não tá nem aí o que tá acontecendo, sabe? Em 2021, ele participa desse processo intenso de reviravolta, né? De tudo que foi feito naquela Série B. E em 2022 foi o momento da transição pra SAF, né? Novo momento de resgate da competitividade do Botafogo. E ele fez parte disso. E aí, naturalmente, cara, vai perdendo espaço, chegou outros jogadores, estilo de jogo do treinador, não acha ele um zagro ruim, acho que ele fez uma temporada 2022 ruim, mas não acha ele um zagro ruim, tá? E acho que ele pode, sim, recuperar o seu futebol no Bahia. E, repito, acho que o saldo do Canu, no geral, em aspectos de liderança, tudo que engloba o pacote Canu no Botafogo, foi muito mais positivo do que negativo. Beleza? Boa sorte ao Canu, a sorte dele é a sorte do Botafogo também. Agora vamos falar de Copa Sul-Americana, aproveitar esses últimos três minutos aqui pra falar da Sula. Qual que é a situação, rapaziada? Tem uma matéria no Fogão Net que ela resume muitíssimo bem essa situação do Botafogo. Cruzamentos preliminares aumentam o chance do Botafogo ficar no pote 2 do sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O que que acontece? Anteontem, dia 21 de dezembro, a gente teve o sorteio da pré-libertadores e o sorteio da primeira fase da tal pré-Sula-Americana. E a gente teve ali os confrontos, né, que vão acontecer. E aí, isso daí infringe, obviamente, influencia completamente na Copa Sul-Americana na fase de grupos. Porque quem cai numa determinada fase da pré-libertadores vai pra fase de grupos da Copa Sul-Americana. E quem avança na pré-Sula-Americana, claramente, vai pra fase de grupos da Sula também. A gente conheceu aí adversários do Galo, do Fortaleza, que inclusive se caírem na terceira fase vão pra Sul-Americana. E aí, o que que acontece? Qual que é o cenário? Brown, eu não entendo isso de pote. O que que é isso de pote? É o sorteio da Copa Sul-Americana. Você tem o pote 1, o pote 2, o pote 3, o pote 4. Você tem nesse momento, rapaziada, o que que você vai ter na fase de grupos da Copa Sul-Americana? São oito grupos com quatro equipes cada, né? Ou seja, a gente tá falando de 32 times. 32 times, né, divididos pra quatro potes. Ou seja, a gente tá falando aí de oito potes, né? Perdão, de oito times para cada pote, que são quatro, beleza? E aí, oito times no pote 1, oito times no pote 2, oito times no pote 3, oito times no pote 4. E o que que define qual time fica em cada pote? O que que define, o que acontece, né, pra que um time fique num pote 1, no pote 2, no pote 3? Ranking. E nesse momento, pelo ranking de todas as equipes que estão na Copa Sul-Americana, o Botafogo, se não me engano, é o 57º. E dentre os participantes atuais da Sul-Americana, o Botafogo é o 18º. Ou seja, o Botafogo, nesse momento, ele tá no pote 3. Tá legal? Só que as chances do Botafogo subir pra um pote 2, elas aumentam. E a gente vai torcer pra isso. Brown, por quê? Qual é a diferença? Porque, naturalmente, no pote 2 e no pote 1, você tem equipes mais fortes. Então, naturalmente, você vai ter o pote 1 sorteado, vai ter uma equipe cascuda. Pote 2, pode ser o Botafogo. Se o Botafogo tá no pote 3, uma equipe mais forte do pote 2 pode estar no mesmo grupo que o Botafogo. Então, quanto menor o seu pote, quanto mais distante nos potes você fica, quanto mais distante do pote 1 você fica, mais difícil fica o seu grupo, naturalmente. Então, o ideal era o Botafogo ficar no pote 1, mas é impossível, praticamente. Pro Botafogo ficar no pote 1, rapaziada, todas essas equipes aqui teriam que ser eliminadas da pré-sul-americana. Tem Arol, LDU, Universidade Católica, Emelec, Independiente Santa Fé, Guarani, Deportivo Tátira, Universitário, caraca, todas. E não vai acontecer. Inclusive, qual é a situação para o Botafogo ficar no pote 2 e não no pote 3? Duas equipes de todas essas que eu listei têm que cair. E aí, o que acontece? Que já tá ajudando o Botafogo. No sorteio dessa fase preliminar, a gente já vai ter o confronto entre Tolima e Júnior Barranquilha. Essas duas equipes vão se enfrentar. Quem perder tá fora da sul-americana. Então, naturalmente, a gente já vai ter uma eliminada. A gente tem que torcer pra dois caírem. Uma já vai ter eliminada aí. Se o Júnior Barranquilha ganhar, o Tolima tá eliminado. E vice-versa, certo? Então, pro Botafogo ficar no pote 2 e não no pote 3, que é o que a gente vai torcer, pelo menos uma dessas equipes que eu vou listar aqui tem que cair. Tem que perder na primeira fase da Copa Sul-Americana. Penharol, LDU, Universidade Católica, Emelec, Independente Santa Fé, Guarani, Deportivo Tátira, Universitário e Caracas. Então, são nove equipes e, dentre essas nove equipes, uma tem que cair. Beleza? Pra que o Botafogo fique, pelo menos, no pote 2 e não no pote 3, que tornaria o Botafogo, pro Botafogo, a missão, um pouco mais complicada. Se o Botafogo cai no pote 3, o Botafogo pode ter no mesmo grupo o Penharol, a LDU e o Universitário e o Emelec, que são equipes cascudas. Então, é melhor o Botafogo estar no pote 2 nessa condição. Beleza? E aí, a situação no pote 1, cara, é muito difícil, todo mundo tem que ser eliminado. É muito, assim, eu diria que é praticamente possível o Botafogo estar no pote 1. E a realidade do Botafogo deve ser o pote 2 da Copa Sul-Americana nesse sorteio que só acontece em março. Lembrando que tem algumas equipes aí que disputam pré-libertadores e podem também entrar na Copa Sul-Americana se forem eliminadas e não forem adiante na Copa Libertadores. Valeu? Gente, um abraço e fui!